Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito do livro Leopardo Negro, Lobo Vermelho, do Marlon James. Antes de começar, eu já queria pedir desculpas se vocês escutarem barulhos de criança, de música, de som, de panela, de aspirador, de qualquer coisa. Eu tô gravando esse vídeo num domingo, a família tá toda em casa e ninguém consegue ficar minimamente quieto pro vídeo sair em silêncio. Bem, esse aqui é um livro bastante complexo de ser resenhado, até porque é um livro muito complexo até de ser lido. É um livro que demanda tempo, paciência e até um pouquinho de pesquisa. Então eu vou falar um pouquinho da história pra vocês, sem spoiler nenhum, e depois eu vou falar sobre a minha experiência de leitura. Mas antes disso, eu já queria pedir pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo, isso é muito importante, ajuda muito com o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, e se inscrever caso você ainda não seja inscrito. E se ao final desse vídeo você decidir comprar Leopardo Negro, Lobo Vermelho, ou qualquer outra coisa, qualquer outro livro no site da Amazon, se você o fizer através do meu link, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, vai me ajudar muito, porque eu ganho uma pequena comissão sobre todas as compras feitas através desse link, e você não paga nada mais do que você já iria pagar pelo que você vai comprar. Bem, falando um pouquinho então pra vocês da premissa da história do livro. Aqui a gente vai ter como personagem principal o Rastreador. Ele não tem outro nome, ele pegou pra si a sua maior habilidade, que é o olfato, ele tem um olfato muito aguçado. Ele consegue encontrar qualquer pessoa, qualquer coisa, em qualquer lugar do planeta, inclusive em outros planos, em outros mundos. E ele também fez disso a sua profissão. Então em determinado momento da história, ele é contratado para encontrar um menino que está desaparecido há três anos. Mas o Rastreador, ele não é a única pessoa que tá atrás desse menino. É contratado então um grupo de mercenários, e esse grupo ele é formado por pessoas tão ou mais diferentes do que o Rastreador. A gente vai ter então o Leopardo Negro, que seria um metamorfo, que tem como capacidade de se transformar em Leopardo e em Homem. A gente também tem um Ogo, que seria um gigante. A gente tem uma bruxa da lua, a gente tem uma deusa da água, e a gente tem um rinoceronte inteligente. Essa é basicamente a sinopse do livro. Agora falando um pouquinho pra vocês da minha experiência de leitura com esse livro. O que mais me incomodou aqui é o quanto a história demora pra finalmente acontecer. E esse plot, essa premissa do livro, ela vai acontecer lá pela página 200, mais ou menos. No início do livro, a gente vê, a gente entende, que o Rastreador, ele está preso em algum lugar, e ele tá contando a sua história de vida para alguém, que ele chama de padre, de inquisitor. Então essa história, ela é contada através do fluxo de consciência. E é por isso que tanta gente achou esse livro tão confuso. Porque ele vai pro passado e ele volta pro presente em diversos momentos. E o autor, ele não facilita isso pro leitor. Ele não avisa quando isso vai acontecer. Simplesmente acontece de um parágrafo pro outro. Eu não tive tanto problema com isso. Eu confesso que eu não tenho dificuldade com o flashback, mesmo sendo de uma forma tão brusca como acontece aqui. Porque depois de uma ou duas vezes que isso acontece aqui dentro do livro, você consegue pegar características que são bem marcantes do passado e do presente. E a história do menino, a história dessa procura pelo menino, ela não é contada logo de início. No início, o narrador, ele começa a contar várias outras histórias pra esse padre. Histórias realmente muito aleatórias, que dá a impressão que não tá se conectando nada com nada. Mas essas histórias, elas vão nos situar de quem é o rastreador, de como ele se tornou aquilo que ele é. E bem, dentro das histórias que o rastreador, ele tá contando então pra essa pessoa, pra esse padre, pra esse inquisitor, né, que acontecem no passado, acontece de outros personagens contarem as suas histórias de origem, as suas histórias de vida pro rastreador. E o rastreador também contar histórias do que aconteceu antes com ele para outros personagens. Então a gente tem histórias sendo contadas dentro de histórias, passados sendo contadas dentro de passados ainda mais remotos. Outro detalhe, que esse sim me deixou um pouco confusa, mas eu só fui entender quando eu terminei o livro, é que a gente tem alguns diálogos aqui, confusos, alguns diálogos que não fazem muito sentido. Por exemplo, o personagem X pergunta se queja bom. E o personagem Y responde que a casa dele tem três quartos. Isso se dá ao fato de que a história, ela é contada a partir do fluxo de consciência. Eu achei inicialmente que isso também acontecia pelo fato do, como o rastreador, ele tá contando uma história que aconteceu há muito tempo, talvez ele não se lembrasse de como aquilo tinha acontecido. Mas, quando eu terminei o livro, e eu descobri que esse livro, ele é o início de uma trilogia, e cada livro vai ser contado a partir do ponto de vista de um personagem que esteve relacionado com isso aqui, eu entendi que talvez o rastreador, ele estivesse fazendo isso propositalmente, pra não contar exatamente o que tava acontecendo ali. Porque talvez ele não seja um narrador muito confiável. E bem, quando eles partem, então, finalmente, em busca desse menino, é quando a história, pra mim, ela começou a ficar extremamente arrastada. Porque o autor, ele escolheu narrar todos os miseráveis dias que os personagens passam na estrada, indo de uma cidade pra outra. E quando isso acontece, a história, ela também adquire um tom, assim, como se fosse um thriller. Porque o rastreador, ele desconfia que as pessoas estão escondendo a verdade dele, e ele acha que aquilo não é exatamente como tá sendo contado pra ele. E ele vai partir, então, em busca de pistas. E ele vai partir em busca de informação, de conhecimento, pra tentar entender quem realmente é aquela criança, quem é aquele menino realmente que ele tá procurando. Eu acho que o autor escolheu fazer dessa forma, porque através dessa caminhada, os personagens, eles vão passando por muitos locais, eles vão passando, eles vão enfrentando muitas batalhas, muitas criaturas mágicas. E através disso, o autor, ele vai mostrando pra gente o quanto o mundo que ele criou é vasto, é complexo. Ele vai mostrando diversas criaturas mágicas pra gente. E isso é outro ponto que eu acho legal de pontuar aqui pra vocês, que é onde entra a pesquisa, que eu comentei no início do vídeo com vocês. Todas as criaturas que são apresentadas aqui são criaturas que são de origem da religião, das lendas, da cultura africana. Porque a história, ela tem como plano de fundo a África. Então, toda cultura apresentada nesse livro, ela tem essa origem das lendas africanas, na história africana. Então, se vocês pegarem nomes das criaturas, como, por exemplo, eu vou precisar ler, porque eu nunca vou conseguir pronunciar isso aqui, gente. Sabo-san. Se vocês pegarem os nomes das criaturas e vocês jogarem no Google, vocês vão encontrar diversos desenhos desses seres e até lendas e histórias sobre eles. Então, é muito legal. Agora, esse livro aqui é uma fantasia adulta, e quando a gente quer dizer adulta, é adulta mesmo. Desde o início, a gente vai ter cenas de sexo sendo detalhadas, extremamente detalhadas. E esse sexo aqui, ele não é um sexo bonitinho, um sexo romantizado, entre um casal, fazendo ali na sua cama, na sua casa, no quarto, bonitinho, cheirosinho. Não, ele é um sexo bastante cru. O personagem também fala o tempo inteiro sobre as partes íntimas. E ele usa isso como xingamento, como, por exemplo, a gente faz, tipo, o teu cu, e até momentos pra falar sobre tesão. E assim, gente, é realmente o tempo todo, o tempo inteiro, a cada dois parágrafos. Isso não me incomodou tanto quanto eu vi incomodar algumas outras pessoas, porque eu acho que o sexo faz parte da vida adulta, faz parte do dia a dia da vida adulta. E o nosso personagem aqui, em grande parte da história, ele é um adulto. O problema é, claro, quando a gente fala sobre estupro ou sobre sexo com crianças, e isso também é comentado aqui, também tem isso aqui nessa história. Eu, enquanto escritora, eu sei que quando a gente vai contar uma história, a gente tem que definir a personalidade do nosso personagem. E eu acho que o autor, ele escolheu colocar um personagem sem pudor algum, quanto ao seu corpo, quanto a sexo, exatamente pra quebrar esse tabu que muitas pessoas ainda têm a respeito de sexo. Sexo não é uma coisa feia, sexo não é uma coisa escondida, a gente não precisa esconder os nossos desejos, o nosso corpo, sabe? Isso tem que ser uma coisa muito natural entre dois adultos, conscientes, e ok com aquilo, certo? E eu acho que o autor, ele escolheu falar tanto sobre isso na história, porque ele realmente resolveu quebrar esse tabu a respeito disso. Eu acho que falar sobre o que a gente gosta, como a gente gosta e de quem a gente gosta, não é uma vergonha. A gente também tem aqui muita violência. Durante a narrativa, os nossos personagens, eles vão enfrentar várias batalhas, várias brigas e várias guerras. Então é óbvio que a gente tem gente morrendo o tempo inteiro, gente sendo violentada o tempo inteiro. E isso é extremamente descrito aqui nesse livro também. Outro detalhe muito importante que eu acho que a gente tem que falar aqui desse livro é que o nosso rastreador, nosso personagem principal, ele é um cara gay. Então durante toda a narrativa, a gente vai ter diversas questões sobre sexualidade. E ele vai falando, e ele vai nos contando, e ele vai demonstrando o quanto isso é complexo e profundo. E não só o rastreador, como diversos outros personagens são extremamente diversos. Esse aqui não é um livro que você vai encontrar personagens brancos, hétero, padrão. Agora, eu vi algumas pessoas comparando esse livro aqui com o Game of Thrones, usando essa comparação, falando que esse aqui é um Game of Thrones africano. Inclusive parece que esse foi uma fala do próprio autor, do próprio Marlon James. E assim, gente, eu não li Game of Thrones, eu assisti a série, e usando a série de comparativo, a única coisa que eu consigo ligar esse livro com o Game of Thrones é a quantidade de sexo, e que ele é uma high fantasy, que é uma alta fantasia. Do restante, eu não consegui fazer ligação nenhuma. A minha única crítica realmente quanto a esse livro é a enrolação para a história acontecer, é a quantidade de páginas que os personagens passam indo de um lugar para outro, rodando de um lugar para outro, sem conseguir sair do lugar, sem conseguir chegar a ir em lugar nenhum. Isso foi uma coisa que me incomodou, que tornou a leitura extremamente arrastada e cansativa para mim. Do mais, todas as vezes em que a gente tinha algum momento de batalha, de magia, de criatura mística, que eram partes que eu gostava muito da leitura, porque realmente é uma coisa a qual eu não estou acostumada, eu não estou habituada a ler livros com essa pegada de cultura africana, é uma coisa muito diferente do que eu estou acostumada, eu ainda não tinha lido nada desse tipo. Então, se o autor tivesse sido um pouquinho mais direto nesse ponto, eu acho que a leitura ela teria me agradado muito mais. E assim, eu acho extremamente importante se você pensa em ler esse livro, você ir para essa leitura sabendo o que esperar. Eu sei que muita gente não gosta de assistir vídeo resenha, muita gente não gosta de ler resenha sobre livros, muita gente gosta de falar que vai com a cabeça aberta, mas esse livro aqui é um livro muito diferente de outras fantasias que eu já li e de outras coisas que eu já vi outras pessoas lendo. Esse aqui não é uma fantasia tipo Holly Black, série de Atamase, uma história linear, uma história com dragões e fadas e elfos e essas coisas. Então, é importante você saber o que esperar para você ir para a história entendendo o que está acontecendo ali, para você não abandonar o livro, para você não achar o livro confuso, difícil de entender. Eu confesso para vocês que eu fui para essa leitura sabendo um pouco desse livro, mas ainda assim quando eu cheguei lá para a página 300, eu parei e fui procurar outras opiniões, outras resenhas na internet, porque eu estava com dificuldade de dar continuidade nesse livro. Eu estava com vontade de abandonar porque estava uma leitura muito difícil de dar continuidade, estava uma leitura muito complicada de ir para frente. Não pelas questões que eu vejo muita gente apresentando, que é as questões dos flashbacks, do fluxo de consciência, essas coisas, mas pela forma descritiva e arrastada que a história estava se engrenando. Eu queria saber se o livro realmente iria valer a pena, iria valer a pena enfrentar 800 páginas para terminar de ler ele. Agora falando um pouquinho para vocês a respeito da edição que saiu aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Essa aqui é a mesma capa que foi publicada lá fora, a Intrínseca trouxe então o mesmo design de capa para a gente. É um livro bem grosso, ele tem 800 páginas, quase 800 páginas de história. Se você contar a parte do autor ali atrás, eu acho que chega a dar 800 mesmo. Ele é com fitinha, ele é capa dura e os títulos aqui eles são, eles têm verniz localizado, se eu não me engano. Então a capa, ela é fosca e o título é brilhantinho, assim, você passa o dedo, você sente o título. O problema dessa capa é o soft touch que foi colocado nela. Ela tem aquele soft touch que é gostosinho de passar a mão, porém, a gente que soa muito, a gente que mora em locais mais quentes, o dedo vai ficando tudo marcado, conforme você segura o livro para ler, a capa vai ficando toda marcada. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso para vocês. Está vendo aqui essas marcas mais claras? Isso aqui é tudo suor de dedo, ou se você vai segurar o livro para comer alguma coisa, por exemplo, também vai ficar marcado. Outra crítica que eu tenho a respeito desse livro é as folhas. Elas são muito finas, bem fininhas mesmo, lembra um pouco a folha de Bíblia, mas não tão fina, é um teco mais grossa. Eu acho que tem um livro que é do Darkseid, que tem essa mesma pegada, o do... Não é do Frankenstein, é o do Drácula. Eu acho que tem essa folha fina também que eu ouvi dizer, que é bem fina, assim. Não atrapalha para ler, como vocês podem ver, a parte de trás não fica tão, assim, tão visível, mas ainda assim é bem fininha. O corte do livro, ele é em rosa, assim, como vocês podem ver. Aqui dentro, vocês viram, tem um mapa. O mapa é desenhado pelo próprio Marlon James. Esse aqui não é o único do mapa da história. Conforme eles vão mudando de localidade, o livro é dividido por partes, vai tendo mapas também. Eu vou tentar achar um aqui para mostrar para vocês. Assim, a gente tem a parte, ó, a marca, tá vendo? Do suor do dedo? Fica até na página. E a gente tem mapa para mostrar a história para a gente. É uma edição muito bonita, ó, é uma edição muito linda. Infelizmente, tá custando R$99,00. Eu consegui pegar esse livro numa promoção que rolou na Amazon e eu peguei ele por R$59,90. Então, eu acho que vale a pena aí vocês esperarem um pouquinho, talvez, para conseguir pegar numa promoção legada ao Amazon ou quem puder, né, pegar o preço de capa mesmo dele, porque é um livro muito bonito, é uma história muito legal e que vale muito a pena ser lida. Bem, esse foi o vídeo, então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam a respeito da leitura, se vocês gostaram, se vocês ficarem incomodados com alguma coisa ou não, se a leitura foi bem para vocês, como é que foi. Vou gostar bastante de saber a experiência de leitura de vocês com esse livro aqui. Eu confesso que eu procurei algumas resenhas antes de fazer a minha resenha aqui para vocês. Inclusive, eu vou deixar as três que eu assisti aqui embaixo na descrição desse vídeo, que foi a da Macla, a primeira, que inclusive foi a que me deu vontade de ler esse livro. A segunda foi a do Alec, do Bookaholic, e a terceira foi do Gabriel, do Joyland. Então, acho que é interessante vocês darem uma olhada porque os três apresentaram pontos diversos e apresentaram motivos diferentes para quais vocês devem ler esse livro. Eu acho muito legal fazer esse tour aqui nas resenhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like antes de sair. Isso é muito importante, ajuda muito o canal com o crescimento e a divulgação do vídeo. Se inscrever se você ainda não é inscrito. E um beijo. Até a próxima.